Bom dia! Hoje são 30 de outubro de 2023, segunda-feira, precisamente agora, precisamente meio-dia, estou aqui em Lusiânia, no estado de Goiás, a 51 quilômetros de Brasília apenas. Lusiânia. E aqui vou mostrar mais um pedaço aqui, muito bonito, da cidade, Lusiânia. Aqui o Parque Municipal Toninho Roriz, Toninho Roriz. Veja que parque lindo aqui, gente, olha aqui, aparelhos ali de ginástica, olha aqui, um bar de lanchonete ali, faz comida caseira, paraíso, olha lá, bar de lanchonete. Ali, olha, um engenho verde ali, sucos e mais refrigerantes, olha como é bonitinho aqui, tudo limpinho, bem organizado, olha aqui, tudo limpinho aqui, delícia, né? Olha aqui, em madeira, olha, parque municipal Toninho Roriz, Lusiânia, Goiás, de Goiás, a 51 quilômetros de Brasília, Guará. Olha aqui, olha aqui, é bonitinho, vamos para cá, olha aqui, ó, lagozinho, aqui, ó, ali, bonitinho, rapaz, aqui, viu? Olha aqui, olha aqui, ó, bonitinho, vamos para cá, aqui, ali a plaquinha, ó, eu amo Lusiânia, ó, bonitinho, ó, vamos para cá, vamos aqui, ó, cachorrinho ali, amigo. Bonitinho, ó, bonitinho, vamos para cá, entrada aqui, gente, gratuita, você pode vir para cá, muitas áreas aqui para caminhadas e para também, é, bicicletas aqui, tudo dividido, bonitinho, viu? Aí, um lagozinho bonito aqui, em volta, né? Aí, lagozinho aqui bonito, ó, vamos para cá, ali é o estádio de futebol daqui, ó, de Lusiânia, um estádio de futebol bem simples, ó. O time daqui, ó, o time daqui, de Lusiânia, há um time aqui, um patinho aqui lindo, ó, aqui, ô, rapaz, pss, 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 pss Brasiliense, junto com Gama, Taguatinga, entendeu? O time daqui de futebol, porque aqui no estado aqui não há campeonato assim, né? Não sei, não há não, há sim, claro que há. Tanto é que nós temos aí os grandes clubes de Goiás, né? A Goiás, o Atlético, claro que há. Só que aqui, como o time é pequeno, olha aqui os patinhos lá, como o time aqui é pequeno, olha que lindo, como o time aqui é pequeno, né? Então ele não participa do campeonato goianiense, é do campeonato do Distrito Federal, o time aqui de Lusiana, ele compete lá pelo campeonato do Distrito Federal, entendeu? Então veja aqui que bonito, ó, então veja aí, ó, os peixinhos aqui lindos, ali ó, ó lá, na estrada lá, ó lá, na estrada, aqui é tranquilo para eles, ó, quase não passa carro aqui, aqui só entra carro para quem vai ficar no parque, aí, ó, os dois lá, passeando, uma boa, aí, aqui mais dois, aqui, ó, aparelho, ginástica aqui, ó, maravilha, Bom dia, meu amigo, tudo bom? Você não está saindo aí não, viu? Eu respeito a privacidade, só filmando o lugar mesmo. Aí, muito bonito, rapaz, parquezinho aqui, beleza, olha aqui, aparelhos, variados, aí. Vamos para cá, muito bonito, nada quebrado, aí, aqui é bonitinho, ó, mais aparelhos ali, ó, e aí? Muito bonitinho aqui, ó, parque, parque municipal Toninho Roriz, aqui perto do centro de Lusiânia, Goiás, ali, ó, mais exercícios, exercícios ali, ó, vamos aqui, ó, mais exercícios aqui, ó, a beira do lagozinho aí, ó, aqui, que beleza, vamos aqui, aí, vários passarinhos, balanços aqui, ó, todos intactos, nada quebrado aqui, ó, olha aí, olha aí, que é mais para crianças, né, aí, aqui é assim, ó, você vê aqui, ó, olha aí, a criancinha vem aqui, brinca, paga nada, de graça, aqui, vamos para cá, tudo bonitinho, chuveirinho ali, rapaz, ó, chuveirinho ali, mais balanços aí, ó, aí, mais balanços, ó, aqui também, ó, aqui faltam, acho que aqui já quebraram, né, com uso, né, faltam dois aqui, ó, faltam dois equipamentos iguais a este aqui, ó, dois, faltando ali, ó, é só reclamar isso aí que o prefeito já manda consertar, então o pessoal tem que comunicar, né, o pessoal que trabalha aqui, ali é uma quadra de, uma quadra de futebol, areia, viu aí, gente, mais bonitinho aqui o Parque Municipal Toninho Roriz, em Lusiânia, Goiás, olha aí, bonitinho, rapaz, o parque, uma gracinha, e ali os dizeres ali, ó, eu amo Lusiânia, viu aí que bonito? Então aí, ó, aqui assim, ó, aqui, ó, por essa, por essa, por essa, por essa estrada aqui, ó, por essa estrada o carro entra ali, vem por aqui e faz o círculo, entendeu? O cara volta até a entrada do parque, aqui o carro só entra se for para o parque, que não há saída, aqui entra para o parque e sai do parque, entendeu? Olha aí, uma jovem ali deitada, capacete, ó, descansando um pouco, muito bonitinho o parque, viu? Uma delícia. Ali o estádio, ó, uma parte do estádio daqui, ó, de futebol, ó lá, azul e branco, ó, ó lá, bonitinho o parque. Então, Parque Municipal Toninho Roriz, Lusiânia, Goiás, 30 de outubro de 2023, segunda-feira. É isso aí, gente, mais um pedacinho aí, vamos lá, obrigado. 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 Obrigado.